Vim só acordar os moleques ali, ó Pois é, galera, aqui não tem negócio de vídeo fake não, aqui é na hora Então, acompanha o vídeo aí Galera, vamos fazer aqui o outro ladzinho A motinha tá aqui, os meninos tão dormindo aí, ó Virei ela pra trás, vamos dar uma acelerada aqui Eita, tá travada Vou botar esses meninos pra acordar Ih, o Erlano, né? É o Erlano que tá aí É o Erlano Vamos acordar eles agora Ajuda a puxar aí Ajuda aí a puxar, puxa aí Faz esses meninos acordar agora, esses meninos, tá bom? Peraí, peraí, peraí Vai pra frente, pra frente Opa, peraí Não, tem que ir pra frente, pra frente, pra frente Aí, bateu no chão Vai, puxa aí Aí, fui Peraí, peraí, peraí Vai Mujá, cofadu Ah, cofadu Acorda, meu filho Acorda, homem Ah, praga, acordou, mesmo na hora Trolagem de boa Quase meio-dia, vocês dormindo, cara Bora lá, eu vou dormir Descer a serra, mano Hoje é domingo, cara Hã? Hoje é domingo Negócio de domingo, mano Domingo é dia de se divertir Bora, cuida Ô, maçã, viu? Boa se fosse uma torbazona Ah, tá, 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 tá Isso aí, galera Não tem negócio de vídeo fake, não Tá, aqui é feito na hora mesmo Então, espero que vocês tenham gostado aí Da trollagem, beleza Então, valeu